Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de produção textual. Mas antes, vamos ver a atividade que a gente fez na semana passada, não é? Vamos lá? Eu vou usar aqui o livro que a gente usa como base nas nossas aulas de produção textual. Que eu uso como base para passar para vocês, não é? A gente viu três textos para a gente identificar como acontece a metalinguagem em cada um desses textos. O primeiro texto é um poema de Paulo Leminski. Ok? E espero que todos tenham lido, que vai ser o nosso próximo assunto. E ele diz assim... Bom dia, poetas velhos! Me deixem na boca o gosto de versos, mais fortes que não farei. Dia vai vir que os saiba tão bem, que vos cite como quem tê-los um tanto feito também acredite. Olha que legal! E qual é a metalinguagem que a gente pode identificar neste poema? Bem, o tema desse poema, como vocês percebem, já lá no início ele fala... Bom dia, poetas velhos! Não é? A gente, até pela imagem, percebe que é uma pessoa escrevendo. Se ele está dando bom dia para os poetas, e ele fala diretamente a esses poetas... E depois aqui na segunda estrofa ele fala... Dia vai vir que os saiba tão bem, que vos cite como quem tê-los um tanto feito também. Já que ele fala que ele almeja saber fazer igual os velhos poetas, não é? A metalinguagem está justamente em um poeta que fala sobre produzir um poema. Então, um poeta falando sobre produzir um poema e ele está usando justamente um poema para falar isso. Essa é a metalinguagem. Ele está usando um poema para falar sobre a construção de um poema. Ok? Já no segundo exemplo, a gente tem uma tirinha que é bem interessante. Cadê? É importante que vocês tenham visto, por exemplo, que o autor... Acho que estava um pouco apagado, não é? No PDF de vocês. Que Angeli é o autor. E aqui em cima o título da tirinha é Angeli em Crise. Então, ele está falando sobre ele mesmo, será? Como trabalhar uma grande ideia. Então, já dá para a gente entender que isso aqui ao redor dele seria essa grande ideia que ele precisa trabalhar, não é? E aqui as pessoas dando sugestões. Para mim é teatro. Tudo a ver com cinema. Faz uma minissérie para a TV. Aí, depois, o autor que estava lá sentado observando essa ideia diz, sugestões são bem-vindas, mas preferi maturar mais a ideia. Ele está esperando a ideia se desenvolver melhor e ele se deita aqui com a ideia. E qual a metalinguagem que a gente percebe nessa tirinha? Percebam que é justamente um autor de tirinhas, falando sobre como ele trabalha a ideia para criar uma tirinha. Então, essa é a metalinguagem. A construção de uma tira. E ele está mostrando esse processo ideológico dentro de uma tira. Perceberam isso? Alguém percebeu algo diferente? Que difere um pouco do que eu coloquei aqui? Qualquer coisa a gente participa também, tá? É só me mandar mensagem. Já aqui, a gente tem a letra de uma música. Perceberam isso? E na letra, já nas primeiras palavras, nos primeiros versos, ele fala assim. Eu só boto o bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Então, ele já está aqui. A gente já percebe que ele está fazendo uma certa crítica, não é? Tio Sam, todo mundo sabe que é uma referência direta aos Estados Unidos. E bebop, eu não conheço muito bem o que seja, mas é uma referência direta de uma forma dos Estados Unidos construirem músicas próprias deles, talvez. Ele está dizendo que ele só coloca essa influência americana no samba quando os americanos tocarem um tamborim, um pandeiro e um zabumba. Ou seja, ele está fazendo uma crítica à influência que a nossa música brasileira recebe de fora. E ele está justamente colocando esse argumento de que lá eles não são influenciados pela nossa música como nós somos influenciados por eles. E ele está utilizando a metalinguagem nesse caso justamente porque ele está colocando isso nesse gênero textual, que é a letra de uma música. Entenderam a metalinguagem nesse caso? Se alguém encontrou uma forma diferente de identificar a metalinguagem aqui, pode mandar lá no privado e a gente compartilha com os colegas, tá? A segunda questão seria um texto que vocês escreveriam, né? Alguns alunos ainda não me enviaram e eu ainda estou no aguardo, tá bom? Então escrevam falando sobre as funções da linguagem. Lembrando que essa é uma resposta pessoal, tá? É o que vocês acreditam com as palavras de vocês. Não há necessidade e não precisa vocês colocarem tal qual a gente viu na aula passada. Vocês podem criar, de acordo com o que vocês entenderam, uma resposta própria, tá? Bom, pessoal, na aula passada a gente viu algumas funções da linguagem. Entre elas, como a gente já percebeu dentro do gênero textual, os roteiros cinematográficos que a gente viu, a gente percebeu a função metalinguística, não é? Que é quando a gente utiliza uma ferramenta para explicar essa ferramenta linguística. Ou seja, a gente viu a construção poética sendo explicada através de um poema, a gente viu uma crítica musical sendo colocada através de uma música. Tudo isso é linguagem metalinguística. Hoje, a gente vai focar um pouco na linguagem poética. E eu já estou aqui focando na imagem dessa mulher, porque ela é uma das autoras, uma das poetisas mais influenciadoras da atualidade. Ela é simplesmente incrível. Aqui a gente tem uma das obras dela, intitulada Vozes Mulheres, que é um poema muitíssimo interessante, que inclusive eu vou enviar para vocês, tá bom? É bem pequenininho, bem tranquilo, para vocês lerem, porque vai fazer parte da nossa atividade de hoje. Por isso que eu não vou ler ele todo agora. Mas dentro desse poema, a gente retira algumas informações da função poética da linguagem. No começo do ano, lá no primeiro bimestre, quando a gente fez o sarau poético na sala de aula, a gente identificou o que era poesia, o que era poema, não é? E quais as características principais de uma obra poética. Bem, primeiro de tudo, A poesia é algo que é bem amplo. Só existe poesia no poema? Não. A poesia é uma característica da forma que a gente usa a linguagem. E o que é que vai dizer que a gente está utilizando aquela linguagem de forma poética? É quando a gente usa, principalmente, como eu já tinha falado lá no começo do ano, relembrando, a subjetividade das palavras. A gente tem uma forma objetiva, mais direta de falar, como, por exemplo, a gente encontra nos textos jornalísticos. Mas a gente tem uma forma subjetiva, aquela forma que está nas entrelinhas, aquela forma que modifica o sentido das palavras e atribui novos sentidos a essas palavras, que é uma forma subjetiva. A gente alcança essa subjetividade quando a gente trabalha as figuras de linguagem dentro dessa construção de sentido. Tenho certeza que vocês já ouviram falar o que é figura de linguagem. São as formas diferentes em que a gente trabalha o sentido das palavras para que esse sentido se modifique e a gente enriqueça essa palavra com sentidos diferentes. Hoje, a gente vai focar em uma dessas figuras que talvez seja a mais conhecida, porque ela é muito utilizada, que é a metáfora. Então, aqui ele está colocando justamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. A linguagem poética tende a ser conotativa, figurada, metafórica. Conotativa porque ela, como eu já disse, é subjetiva, ela atribui sentidos diferentes do sentido real, as palavras. Isso a torna figurada porque ela transforma, por exemplo, quando eu digo Uma máquina é algo construído de ferro com vários metais, então é passível de enferrujar. Eu estou utilizando essa linguagem, essas palavras, no sentido completamente real, porque uma máquina é uma máquina e ela pode enferrujar. Mas quando eu utilizo a palavra máquina de outra forma e eu digo, por exemplo Essa pessoa parece uma máquina Eu estou modificando o sentido real Eu estou colocando o sentido real da palavra máquina de lado e eu estou atribuindo uma metáfora a essa palavra Uma pessoa não pode ser feita de metal, obviamente, ou de ferro Quando eu digo que essa pessoa é uma máquina Eu posso estar querendo dizer que essa pessoa Ela exerce o seu trabalho muito perfeitamente Assim como uma máquina faz Eu posso estar querendo dizer que essa pessoa Não expressa sentimentos, por exemplo Assim como uma máquina faz Ou seja, eu estou atribuindo sentidos diferenciados a essa palavra Eu estou trabalhando ela de forma conotativa De forma metafórica Ok? Então Na metáfora, como diz aqui no livro Um elemento é designado pelo nome de outro elemento Que tem com o primeiro alguma relação de semelhança Ou seja, para dizer, por exemplo Que essa pessoa era sem sentimentos Para não dizer isso Essa pessoa não tem nenhum sentimento Ela não esboça nenhum sentimento Eu vou utilizar uma palavra que me faça lembrar essa característica Porém, uma palavra completamente diferente daquela que eu usaria nesse sentido Que é a palavra máquina Estão entendendo como é que a gente utiliza metaforicamente A palavra máquina Para substituir a expressão sem sentimentos Ou seja, a gente está fazendo justamente o que está dizendo aqui A gente está utilizando esse elemento Esse nome de outra O nome de uma coisa mais avulsa E atribuindo um sentido Esse enriquecimento De sentidos de uma palavra Eu já tinha falado até para vocês em sala de aula O exemplo daquela Da palavra sol Não é? O sol O jornal hoje mostrou Que o sol está Passando por várias erupções solares Ok É uma frase no seu sentido puramente real Denotativo Porque enquanto um astro no céu No universo que está em combustão Obviamente ele vai passar por esse tipo de processo químico Mas quando eu digo Que o sol dentro daquela pessoa está apagando Eu estou utilizando a palavra sol De uma forma completamente diferente Estou dizendo Posso estar dizendo o que? Que o estímulo de vida daquela pessoa está fugindo Que está acabando Aquela pessoa não está mais sentindo felicidade Olha quanto sentido eu emprego a palavra sol Diferente do sentido real Esse é o papel da metáfora E isso é a característica mais forte Da linguagem poética Que a gente encontra Na sua forma escrita Mais predominantemente Em poemas Ou em letras de canções Não é? Para a gente encerrar Tem aqui essa Essa parte do livro Que é muito interessante Que fala Sobre a catecrese Que é também uma figura de linguagem Que é um tipo de metáfora E que é muito interessante Por isso que ele coloca aqui no título Metáforas do cotidiano Quando a metáfora já tem emprego tão habitual Ou seja, quando a gente usa muito uma metáfora Que nos esquecemos de que é uma comparação implícita Quando a gente já usa tanto Que acaba esquecendo que aquilo é uma metáfora Passa a ser considerada uma catecrese A catecrese é um tipo de metáfora Que supre a falta de uma palavra específica Para designar algo Por exemplo Céu da boca Não é? A gente Acaba se acostumando tanto a chamar de céu da boca Que a gente para de perceber Que na nossa boca não existe um céu E isso é uma metáfora Outro exemplo Asa da xícara Braços de poltrona Boca do túnel Laços matrimoniais Maçã do rosto Então esses são todos os exemplos Exemplos de catecrese Que é quando a gente já se habituou muito A utilizar essas expressões Essas metáforas E a gente acaba adotando isso Como a expressão que vai designar o sentido daquilo Real Muito interessante essa parte Então pessoal A nossa atividade de hoje A gente vai tentar identificar metáforas Eu vou enviar uns textos para vocês E a gente vai tentar apontar Como acontece a metáfora Nesses textos Por hoje é isso Na próxima aula A gente vai se aprofundar Em outras funções da linguagem Tá bom? Então Tchau, tchau Saudades de vocês E até mais